Ai gente, estão reformando o prédio aqui do lado Tá tendo barulho chato E eu só tenho agora pra gravar pra vocês Então relevem, tá? Esse barulho chato de Sei lá o que estão cortando Hoje o nosso vídeo vai ser de produtos que me impressionaram Desde a primeira vez que eu usei Tipo, eu acabei de usar E eu falei, pronto, é ele Me apaixonei, vou levar pra vida É ele que eu quero pra sempre Like, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de vídeo Gente, mostrando pra vocês os produtos que mais me impressionaram Desde o primeiro dia Embora esse daqui é o parte 1 Porque eu tenho muitos produtos pra mostrar pra vocês Então se vocês querem mais vídeos desse, parte 2, parte 3, parte 4 Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal E vou lhe mostrar esses produtinhos Acredito que é um vídeo que vai te ajudar na hora de fazer sua comprinha Porque são produtos maravilhosos Que eu adoro e uso bastante tempo Vou começar com cabelinhos, tá? Hoje, sempre começo por maquiagem, né? Mas vou começar por cabelo Porque eu tenho bastante coisas de cabelo Você sabe que eu sempre testo produtos de cabelo Eu tenho muitos cremes, muitas máscaras, shampoo, condicionador Mas esses daqui Como eu usei recentemente Como eu comecei a testar recentemente E não dava nada por eles Nada Eu trouxe porque eles ganharam o meu coração Desde o primeiro dia de uso Que são essas linhas aqui, ó Da Novex Gente Maravilhoso Maravilhoso Esse balbozão aqui, ó O shampoo acabou Só tem uma rapinha, ó Do condicionador Mas o shampoo já acabou E esse daqui é o Beleza Pura Da Embeleze Vitai Gente, é maravilhoso, sabe? São produtos assim que você olha na prateleira Não dá confiança Eu não dava confiança pra eles Passava reto Resolvi comprar pra testar E eu adorei Faz parte da minha vida Faz parte do meu cronograma Faz parte do meu banheiro agora Porque eu adoro Indico demais pra vocês Essas linhas da Novex E o bom dele, gente É que eles têm ação rápida O condicionador, sabe? É coisa de três minutos Então você quer ver? Deixar agir Por um a três minutos Então assim Todos eles são assim De uma ação rápida no cabelo Sabe? Um cuidado rápido Então eu adoro Pra usar no chuveiro Quando eu não tô na correria Não tô com tempo de parar pra fazer Pra ficar ali fazendo aplicação Então eles salvam o meu cabelo E eu adoro E indico demais Essas linhas da Novex Shampoo e condicionador Também tem a máscara, tá? Mas shampoo e condicionador Tem ganhado muito meu coração E eu não tô vendo necessidade da máscara Mas o seu cabelo é muito danificado Tá bem judiadinho Compre o kit que vocês vão amar Eu tenho certeza Esse outro produto Já é o segundo que eu tô usando E com certeza Ele vai fazer parte Da minha higiene bucal Que é qual? O enxaguante bucal Carvão ativado Da abelha rainha Cara Gente, parece um milagre Cara Ele faz muito Ele clareia na hora Você usou uma vez Você já vê a diferença com ele A abelha rainha Ela tem os kits de carvão ativado Essa linha bucal, né? Eles tem Eles tem a pastinha, né? O gel dental Eles tem um pozinho também De carvão ativado E agora eles lançaram Ele esse enxaguante Que eu tô apaixonada nele Já é o segundo frasco Ó, tá novinho Vou começar a usar hoje E eu uso ele três vezes na semana Tá? Três vezes na semana Só tá ótimo Muito maravilhoso Indico demais pra vocês E as meninas Estamos amando O Jonathan também tem amado Todo mundo aqui em casa Tem usado, tem amado Então eu indico pra vocês Porque ele é muito bom A gente vê resultado com ele E isso nem novidade, né? Eu uso há anos Bem dizer Desde quando eu conheci a abelha rainha Tem aí uns cinco anos já Que é a linha Dermopés, né gente? Só trouxe esse potinho aqui Mas eu uso a linha toda Eu sou apaixonada Na linha Dermopés Da abelha rainha Sempre digo E ressalto pra vocês Que na minha humilde opinião É uma das melhores linhas da marca Sim, é uma linha Que você vê resultado imediato Eu postei esses dias No meu Instagram Um videozinho Meu pai tava todo bagaçado Todo descascado E eu comecei a usar naquele dia E vocês viram que Deu resultado na hora Na hora de dar resultado Então eu tô apaixonada Eu sou apaixonada Nessa linha Dermopés Da abelha rainha Acho que compensa muito Quem tem os pezinhos rachados aí Então coloca aí No seu kit de pé, tá? Você quer manicure também Nossa, suas clientes vão amar O cuidado que vai dar No pezinho delas Amo de paixão E não vivo sem Desde a primeira vez Eu sou apaixonada Nessa linha Eu vou levar pra vida Também da abelha rainha Porém, produtos faciais Que ganhou assim Meu coração De graça De graça Eu lembro até hoje A resenha que eu fiz dele E eu saí tão impressionada Daquela resenha Que eu falei Cara, achei meus produtos faciais Pra vida Tipo de sabonete E uma solução Sabe? Pra passar depois do sabonete Que é qual? É a Renovil É a linha da Renovil C Gente O que dizer dessa linha? Eu acho que a abelha rainha Acertou assim, ó Lá no alvo Sabe? Porque é muito bom Essa linha de vitamina C Da Renovil Pela abelha rainha Mas o sabonete facial E o fluido facial Com certeza São os meus preferidos São dois produtinhos Da linha que eu não fico sem Eu tô sempre comprando Acabo o sabonete Eu compro o outro Mas depois eu volto pra esse Então assim Eu adoro E esse fluido também Não dá pra ficar sem ele É um tipo de produto Que vicia Vicia Você se apega nele Você fica apegada nele Toda vez que eu deixo de usar ele Eu sinto diferença na minha pele Então são dois produtos assim, gente Que não dá pra ficar sem Eu só espero Do fundo do meu coração A abelha rainha Que você não tire eles de linha Tá? Porque vocês tem essa mania O negócio é bom A gente tá gostando A gente se apegou Faz parte da família E vocês vão tirar de linha Não tirar de linha Essa linha Renovil Porque a gente não vive mais sem ela Cara A gente não vive mais sem ela E esses dois Com certeza São meus preferidos Da linha Hoje tem muita coisa Da abelha rainha aqui, hein Vou falar agora de que? Dessa bruma facial também Da abelha rainha Que eu tô apaixonada nela Desde a primeira vez que eu usei Eu fiz uma resenha com vocês E eu gostei bastante De início Eu não achei que deu tanta diferença Eu não achei tão espetacular Assim que eu borrifei Mas no mesmo dia, né Quando eu testei Que depois eu comecei a observar a minha pele Eu amei, gente Eu amei Também o produtinho Que eu quero ter sempre da marca Não vou dizer pra vocês Que é um produto que eu não fico sem Mas é um produto que me impressionou Na primeira vez que eu usei E eu faço questão de ter ele No meu kit de abelha rainha Porque eu adorei Vejo o resultado Ele até segurou a minha maquiagem Nesse verão Então eu adoro Também indico pra vocês Muito gostoso O bruma facial Que tem ácido hialurônico Da abelha rainha Ele top Natura Trouxe os produtinhos Natura Que ganhou a minha alma O meu coração Produtos que eu quero sim Levar pra minha vida Vou começar falando do rosto, né Temos esse esfoliante Natura Cronos Que vocês estão cansadas de saber Que é o meu esfoliante preferido Da vida Sim, da vida toda Ele é o meu esfoliante preferido Eu posso dizer pra vocês Que já testei tudo Que é esfoliante Que vocês possam imaginar Já testei muito produto Só que ele é diferente Ele é diferente Ele é diferenciado Ele é maravilhoso Ele dá um cuidado Você vê na primeira vez Que você usa Você vê um cuidado Vindo desse produto Então com certeza É um produto que eu quero Levar pra minha vida Esse produto é muito antigo Na Natura Então eu acredito Que a Natura Não vai tirar de linha Porque a Natura Também dá dessas De tirar de linha Sim, a Natura Tem essas graças também Mas esse produtinho Aqui ele é bem antigo Então eu acredito eu Que a Natura Não tira ele de linha não E eu adoro, gente Se tem um produto Que vale a pena Então eu vou gravar Um vídeo Tá até aqui na minha lista São produtos Cinco produtos Natura Que não abram mão Eu vou gravar esse vídeo Que tem cinco produtinhos Que eu não abro mão Esse daqui já é um spoiler Porque ele tá na lista Tá, muito maravilhoso Gente, vocês vão amar Compensa, vale a pena Ele é um produtinho Que vive em promoção Eu lembro que na época Eu paguei acho que Trinta e dois reais nele E ele rende eternidade Uns seis, sete meses Você usa ele Porque ele não é todos os dias Eu uso ele duas vezes na semana E é um pouquinho Que a gente coloca Já dá pro rosto todo Dá uma bela de uma esfoliação Tirando toda a célula morta Maravilhoso, tá Tem a pronta entrega Na lojinha da Cintia Multimark Ela tem uma lojinha online Tem a pronta entrega É só vocês ir lá Dá uma pesquisada Também tá sempre em promoção Tá aqui embaixo O link dela, tá Chega na sua casa Comprinha Ou você pode se encontrar Com ela Quem é de São Paulo Se encontra com ela Em alguma estação Que ela leva pra você Mas gente Vale a pena ter esse esfoliante Além de que Ele é anti-sinais, né Esfoliante Anti-sinais Então amiga Bora cuidar da pele Também da Natura Um ser que eu tô apaixonada Tem dois ser que eu amo Da Natura Aquele primeiro ser Não lembro que eu usei Deixa eu ver se ele tá aqui Esse tá aqui embalagem Eu não jogo fora, gente Eu não jogo fora Essas embalagens da Natura Porque são lindas Ó, eu usei esse primeiro Super Serum Viciei Achei maravilhoso Aí eu fui e comprei Esse outro aqui, ó Que é o Serum Intensivo Pro Firmeza Também da Natura Cronos Esse daqui Que ele é um pouquinho Mais barato que esse daqui Tá Os dois são caros Mas esse daqui é um pouquinho Mais barato Só que, gente Pensa num produto, cara Que ele vale cada centavo Sim Ele vale cada centavo, amiga Real Esse bicho é muito bom Tanto esse quanto esse Tá São produtos Nossa, isso ele é absurdamente caro Que é mais de cem reais, tá É mais de cem reais Mas são produtos Que você usa a eternidade Porque eles rendem Você não precisa colocar muito É só um pouquinho Ele é um Serum Ele vai vir antes do creme noite Então você não precisa passar muito Então é um creme que vai durar bastante E você vê resultado com ele, gente Eu falei pra Cintia Eu tô ferrada Porque eu me apeguei Nesses Serums da Natura Porque eles são divinos No primeiro dia de uso Você já vê a pele bonita A pele viçosa Radiante Maravilhosa, gente Esse negócio aqui Não sei o que acontece, Natura É uma coisa linda, gente Tô apegada, sim Nos Serums da Natura Não vou negar Tô apegada São produtos Que se Deus quiser Senhor Me dê condições, pai Me dê condições Porque eu quero usar Pra sempre a minha vida Esses Serums da Natura Cronos Porque eles são maravilhosos Você vê real Resultado com eles Por último da Natura Que inclusive eu tô bem triste Temos aqui uma maquiagem Que eu também não fico mais sem Fez o primeiro dia de uso Eu não parei mais de usar Mas eu tô triste Porque ele quebrou Eu preciso colocar aqui Um álcool 70 Que é o meu blush Vinho 28 Eu não vou abrir, gente Porque vai cair Mas ele é muito lindo Tá vendo que ele quebrou todinho, gente Ele tá acabando Aí aqui no meio Ficou um buraquinho mais fininho E aí ele quebrou pros lados Mas eu vou colocar um álcool 70 Que ele junta tudo, né Olha, Vinho 28 Pra quem tem pele morena, negra Fica muito lindo, tá Pra quem tem pele clarinha também Mas você tem que saber dosar Porque ele é muito, muito pigmentado Mas ele é lindo Ele tem umas partículas Bem fininhas, dourada E eu adoro esse blush Se tem um blush da Natura Que eu vou levar pra vida É esse daqui Porque ele, pra nosso tipo Nosso tom de pele Nosso fundo de pele Ele fica muito bonito, tá É o Vinho 28 Da Aquarela Natura Aquarela Nem sei se você ainda tem No dia Avon Pra finalizar esse vídeo Vamos finalizar com Avon Um produtinho que eu usei a primeira vez Eu estava com medo de usar ele Achando que eu não iria gostar Porque é meio abolada Meia cismada Mas hoje, gente Tá no meu banheiro E eu não paro de usar ele Que é qual? O hidratante de banho Da Avon Esse daqui do perfume Foray Royale É da linha, né Da Foray Royale E eu estou apaixonada, gente Olha onde já está Já está no maquião Na metade já Eu uso ele todos os dias Nesse verão Porque eu sinto Que depois eu não preciso Passar hidratante Ele não fica oleoso Não, não fica oleoso Mas você sabe que tem Um hidratante ali Entendeu? Ele não tem óleo Embora eu queria que ele tivesse Um tiquinho mais de óleo Sabe? Só pra ele ficar um pouquinho Mais hidratante No meu tipo de pele Que é a pele do meu corpo Ela é bem ressecada, né? Mas assim Tá ok do jeito que ele está Eu gosto do efeito dele Eu gosto da sensação Que eu tenho dele Quando eu coloco ele Depois do banho de manhã Porque como está muito calor, né? Eu não passo creme hidratante Então ele está resolvendo muito Estou usando demais Nesse verão Hidratante de banho Com enxágue E estou apaixonada Desde a primeira vez Que eu usei E assim, Laura Avon Ah não, tem um produtinho Aqui da Eudora Também da Avon Que me surpreendeu demais Desde a primeira vez Que eu fiz a resenha pra vocês E eu não parei mais de usar Ele também está acabando Vamos para a nossa Base facial Da Matte Real Essa base aqui em bastão Efeito Matte Porque tem uma outra hidratante Essa daqui é Matte E é essa que eu tenho pra te dizer Que ela é maravilhosa Tá? A pele não fica peguenta A pele fica sequinha Fica bonita Dá uma cobertura legal Dá pra construir uma camadinha E eu adoro Porque assim Eu gosto de base Mais natural Não sou muito fã de rebocão não Faço reboco também Mas depende da ocasião Eu gosto mais de uma coisa mais natural Aparecendo minhas manchinhas Assim mesmo Eu gosto E essa base ela tem isso Sabe? Ela deixa uma pele bonita E não deixa pesada E ela também tem fator solar Então assim Desde a primeira vez que eu usei Eu testei com vocês Eu me apaixonei Tem resenha dela no canal E eu indico demais pra vocês Quem tem pele oleosa Essa base da Matte Real Base em bastão O meu tom, gente É o 340Q Tá? Muito maravilhoso Amo, 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 amo Espero também que a mão Não tire de linha Porque ela é top demais Agora sim por último Da Eudora Que eu tô usando muito Desde quando chegou Desde quando eu peguei ela É uma das De todos os produtos da Eudora Que eu tenho aqui Ela com certeza É o produto que eu mais uso Que é essa máscara Super Up Da Nina Secrets Máscara para cílios Gente, ela é muito boa Essa máscara Muito, muito boa E ela é fininha assim, ó Dá certinho Para o meu tipo de cílios Que é pouco E fininha, né? É pequenininho Curtinhos Então eu adoro Também é um produto Que vale muito a pena Essa linha da Nina Secrets De maquiagem Eu tenho a máscara Tenho a base E tenho mais alguma outra coisa Mas a máscara Que eu mais tenho usado E tenho amado A base Eu gosto mais de usar Nos dias frio Sabe? No outono, inverno Eu uso bastante Porque ela é meio apeguentinha, sabe? Então eu não gosto muito No verão, não Mas a máscara de cílios Que eu tenho gostado Eu tenho usado bastante Vou levar para a vida Espero que não saia de linha também Porque eu amo Esse tipo de máscara E é isso E pronto, minha amiga Esse foi o parte 1 Para o vídeo não ficar muito longo Mas se vocês querem Parte 2 Comenta aqui embaixo Que eu gravo assim, tá bom? Tenho muita coisa Para mostrar para vocês Mas muito produto mesmo Então se vocês querem Deixa o like E comenta aqui embaixo também Vai no meu Instagram Para a gente conversar Por lá, amiga A gente bate o maior papo Respondo todo mundo Lá no direct Se não responda Porque ainda não vi A sua mensagem Porque às vezes Ela fica no spam Então vocês me perdoam, tá? Mas dando para responder Eu respondo todo mundo Então dá uma passadinha lá Deixa um coraçãozinho Na última foto E a gente se encontra No próximo vídeo, minha vida Te espero aqui, tá bom? Um beijão E até lá Tchau 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 Tchau